Shutsu mais poderoso, ninguém pode ir contra mim Se ousar me enfrentar, sabe que terá seu fim Feito por Minato pra causar destruição Fonte de chakra massivo, fazendo aniquilação Todos temem a mim, que tira o Obito Ele morre de vergonha, é um segredo restrito Obito vem aqui, contigo quero falar Com essa cara de cu, vou logo te perguntar Quem abanda nos amigos, é igual bosta Resposta, que te acerta pelas costas E quem vive no chiqueiro, já sei O corpo exato, que te acerta de novo Pelas mãos de Naruto, ou pelas mãos de Minato Você sabe bem, que eu vou te dar um trato Obito fala a verdade, a gente quer saber mais Você ainda se lembra, quando eu te acertei por trás Não se esquece maluco, daquele dia bem louco Tobirama nos mandou, eu quase te dei um oco O golpe foi muito forte, se a índia sente as dores Se você não é Hokage, não é Deus Hokagear os Hokageadores Rasengan bate em tudo, não importa qual a luta Sempre dá o golpe final, essa é minha conduta Quem que bate no Obito, quem bate no Pen Rasengan, Rasengan, você sabe bem Me destaco em qualquer parada, quebrando até a máscara Obito levou nas costas, agora levou na cara Detonando com geral, guerreiro do amanhã Você já sabe quem Uma coisa concreta que agora eu vou falar Se liga aí Pen, que eu vou te perguntar Faz sexo por dinheiro, acho que é rapariga Correto, que te acerta na barriga Que a vida acaba, não há chance pra ninguém Rasengan, Rasengan, você sabe bem E aí galera, muita gente tem me pedido o rap do Pudim Que o Majibuna é igual ao Bills E eu queria avisar que o meu amigo Biakura fez esse rap A gente não faz o rap que um ou outro faz Apesar do 4 ser de nós dois Então é isso, se vocês querem ver o rap do Pudim É só vocês lá no canal dele, o link tá aí na descrição Tamo junto, se inscreve lá, dá um like Tamo junto, é nóis Transcrição e Legendas por Querida Criança